Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal Diarista Investidora e eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai ver quanto é necessário, né, para estar se comprando quantidade X de cotas para se receber aí R$50,00 ou R$100,00 de proventos do Vigia11. Sim, Vigia11 é um fundo de investimento, né, do agronegócio, é um fiagro, tá? É muito parecido com os fundos imobiliários, dá para se dizer até que é um priminho ali dos fundos imobiliários, mas é um fundo de investimento do agronegócio, né, diferente do fundo imobiliário que é um fundo de investimento, né, no setor imobiliário. Bom, gente, a verdade é que esse fundo tem distribuído aí bons proventos, tá, ao longo da sua história, de sua existência. Ele é um fundo novo e claro, né, que desde quando ele surgiu ele é um fundo totalmente atrelado ao CDI. E o que que acontece? O CDI sempre esteve alto por esse período, tá? Agora o CDI começa, sim, a ter uma queda por conta que a Selic está caindo. E por que que a Selic está caindo? Porque a inflação estava controlada e como a inflação estava controlada, a Selic, ela começa agora a ter queda. Por quê? Porque não há uma necessidade de elevar os preços para baixar mais a inflação que é o indexador, né, ali do IPCA, tá? A verdade é, gente, também que eu tinha o Vigia 11, tá, na minha carteira e eu vendi o mês passado. E muita gente sabe que, né, eu vendi por conta de concentração do PL alocado, né, em certas empresas. E eu entendi um alto risco. Claro que eu também sempre entendi que a gestão, ela é ativa, sempre fazendo remanejo ali na carteira. Porém, quando eu me desfiz, tinha uma grande concentração, né, do PL, tá? E ele, né, dessa vez agora, gente, eu trago boas notícias porque as coisas estão mudando, tá? E a gente vai ver isso no relatório do gestor. Claro, mas agora a gente vai dar uma olhadinha no quê? Quanto que é necessário para se receber aí R$50,00 de proventos do Vigia 11? Bem, gente, eu já estou aqui dentro da plataforma do Clube FII e aqui a gente já vê que o valor da cota do Vigia 11 está R$9,28, tá? Dando uma olhadinha aqui na cotação do Vigia 11, foi um fundo que oscilou, né, o bastante. Ele estava aí na casa de R$9,87, chegou aí a R$9,50. Inclusive, quando eu tinha, comprei bastante a R$9,50, R$9,49, R$9,52. E aí, né, teve uma quedinha brusca aqui, olha, a gente vê aqui, chegou a R$8,80 no dia 29 de agosto, né? Isso depois que a Langiru, né, não pôde mais honrar com as amortizações da sua dívida, né, entre outros fatores, né? O pessoal está bem com medo, porque muita concentração ali do PL em algumas empresas, né, quando ele compra os CRAs. Então, assim, muito do PL alocado em algumas empresas. E, claro, gente, hoje está aqui, ó, R$9,28, tá? Correspondente ao valor que está aqui. Mas, eu quero ir agora, gente, aqui ao menu dividendos, tá? Bem aqui, na barra aqui da lateral aqui do Clube FII, né, tem um menu muito bem organizado, tem como você simular aqui renda, fazer simulações aqui com 5, 10 anos, investindo no mesmo fundo pra ver se valeu a pena, né? E aqui, gente, tem quanto que ele pagou esse mês. Inclusive, esse mês foi o mês que ele pagou seu último, seu menor dividendo, tá? Mas isso, gente, se deve ao quê, né? Porque ele é atrelado ao CDI, tá? E como sendo atrelado ao CDI, o CDI vai baixando, né, as suas dívidas que ele tem pra receber ali, o caixa também vai baixando um pouquinho, tá? Então, aqui, no último mês, ele pagou R$0,12. Nos últimos três meses, dá um total de R$0,38. Em seis meses, um total de R$0,78. E em 12 meses, um total aí de R$1,64. Desde o IPO, ele já distribuiu por cota aí R$13,17. Mas a gente vai pegar esse valor aqui, né, de R$1,64, que foi o que ele distribuiu, né, por uma cota nos últimos 12 meses. Bom, gente, então, eu peguei o valor pago por 12 meses, né, por cada cota, e dividi aqui, olha, R$1,64, tá? Por 12, e deu aí a média de R$0,13, né, por mês, tá? Agora, é só pegar o valor de R$50,00, que, afinal de contas, é o valor que nós desejamos receber, né, nessa simulação, e dividimos aí por 0,13 centavos, e dá um total de R$384,61,53,85. E pra evitar qualquer erro, então, agora eu vou simular a seguinte conta. Bom, vocês viram que o resultado lá em cima ia dar R$384,00, né, nesse caso é a quantidade de cotas, mas pra evitar o erro, então, eu vou calcular aqui R$385,00 vezes R$9,28,00, que é o valor da cotação no momento que eu gravo esse vídeo, e daria um total aí de R$3.572,80, para estar se comprando aí R$385,00 cotas a R$9,28,00, e receber, né, aí R$50,00 de proventos já no próximo mês, caso, né, o fundo venha aí distribuir R$0,13,00 por cota, né, com ele considerando, sim, a média, tá? Bom, R$3.572,00 e alguns centavos aí são necessários para estar se comprando a quantidade de cotas ao valor de R$9,28,00 e receber R$50,00 de proventos já no próximo mês, caso ele venha distribuir no próximo mês R$0,13,00, o que a gente sabe que rendimentos passados não são garantias de rendimentos futuros, e pra se ter uma ideia, esse mês mesmo ele distribuiu R$0,12,00, tá? Bom, mas agora a gente vai procurar entender e ver nas nossas continhas, nos nossos cálculos, quanto que é necessário ter de cotas e em valor de reais para se receber R$100,00 de proventos. E agora, pra saber quanto investir e quantas cotas são necessárias para receber R$100,00 de proventos do Vigia11, o Fiagro, eu simulei simplesmente aqui 100 dividido por 0,13, tá? E aí dá um total de R$769,00. Como esse total é o total de cotas necessário, que multiplicado pelo valor do provento, que é 0,13, que foi a média do último ano, daria R$100,00, como não deu um valor exato de R$770,00, deu R$769,00 e algumas sobras, eu vou sempre estar arredondando, então eu vou colocar aqui R$770,00, tá? E a gente vai multiplicar e vai saber quanto que é necessário, claro, para se receber R$100,00 do Vigia11. Como vocês podem ver, seriam necessários R$770,00 cotas ao valor, né, do momento que eu gravo esse vídeo, de R$9,28,00, daria um total aí de R$7.145,00 e R$0,60,00. Então, esse seria a quantidade de cotas, R$770,00. E esse seria o valor necessário investido, né, comprando as cotas a esse valor, R$7.145,60, para estar se recebendo aí R$100,00 de proventos. Bem, gente, eu tinha o Vigia11 na minha carteira, né, muitos já sabem, mas para quem é novo, eu vou relatar o motivo que eu vendi, né, pelo qual eu vendi o Vigia11. Como a gente pode ver aqui, né, no relatório de agosto, tá, a gente vê altas concentrações do PL aqui, como, por exemplo, tá, 18% do PL aqui alocado para a Bela Agrícola, ou seja, né, investidos em CRAS da Bela Agrícola, né, o que passaria aí, né, bastante dinheiro, gente. Quando eu entrei nesse, no Vigia11, ele tinha 25% ou 22%, para vocês terem ideia, passava de 200 milhões do patrimônio alocado nesse CRAS da Bela Agrícola, né. Mesmo assim, a gestão começou a diminuir, diminuir. Quando eu saí, ainda estava em 18% e eu achava um PL muito alto, né. Mas é claro, gente, que eu vou mostrar para vocês, né, como eu já sabia e relatei também, a gestão, ela tem uma gestão ativa, né, e ela já vinha diminuindo posições em algumas exposições altas, né, do PL, do patrimônio. Bem, gente, aqui está, né, uma boa notícia, tá. A gestão, né, da Valor aí, ela está diminuindo cada vez mais, e como vocês podem ver agora, ela até colocou o Bela Agrícola lá na parte superior, porque o correto é diminuir, né, vindo do mais alto, né, para o menor valor em exposição de PL. Então, aqui ela colocou, o Cotribar está 9,56% do PL, alocado no CRAS dessa empresa Cotribar. No CRAS da Bela Agrícola está 9,54%. No CRAS FIAGRIU, 9,15%. Aí cai para 7,80%, 7,13%, 6,87%. Bom, a verdade é que para se ter um fôlego maior, né, uma exposição menos arriscada, o ideal é ter abaixo de 5%, no máximo 5%, tá. Então, eu acredito que esses, essa porcentagem do PL aqui alocado nesses CRAS que passam de 6%, eu acredito que a gestão ainda vai continuar fazendo o seu trabalho de diversificação de venda, né, desses CRAS, de parte desses CRAS, para estar alocando em outros CRAS e assim estar pulverizando, diluindo, né, o patrimônio em mais empresas e assim diminuindo o risco, tá. Isso é na minha concepção. Mesmo assim, a gente deve saber que é renda variável e por se tratar de fundo de crédito, tem um risco de inadimplência de calote, tá. E aqui, parte dessas movimentações, né, a gestão traz aqui, tá, no comentário do gestor, falando que o fundo encerrou o mês de setembro de 2023, com 94,6% do seu patrimônio líquido alocado em CRAS, distribuído em 27 ativos, no total investido de 777,5 milhões, os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa, né, quando fala de caixa é renda fixa, tá. A distribuição se deu por 12 centavos, né, foi a menor cotação, mas por conta que é atrelada ao CDI, tá. E aqui ele vai falar, né, que dentro do mês o fundo adquiriu 15,8 milhões do CRACO Agriu, na curva de CDI mais 5%, 1,1 milhão do CRACA Naterpope, na curva de CDI mais 5%, e 10,5 milhões do CRACA Belmiro Catelan, na curva de CDI mais 5%, 5,20%. E fala que o fundo vendeu aí 69,9 milhões do CRACA Bela Agrícola II, né, 42,5 milhões do CRACO Tribá e 6 milhões do CRACO Santa Fé, como parte do movimento de diversificação da carteira dentro do mês, a posição do fundo do CRACO Agriu foi amortizada integralmente. Então, mais uma notícia boa aí que o gestor vem trazendo. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo se você teve de aonde, se você também vendeu e agora viu que o gestor fez um bom, né, remanejo da carteira, mas ainda assim está bem concentrado, tá. E se você que não vendeu está super feliz e está falando, ai, não acredito que muitas pessoas venderam porque eu não vendi, comenta aqui embaixo e deixe seu comentário, tá bom. Tchau, que Deus abençoe as nossas vidas, a nossa saúde, a nossa família e os nossos investimentos também. Tchau.